Fala pessoal, beleza? Gente, vindo aqui fazer mais um convite de live pra vocês, pessoal. Hoje, às seis e meia da tarde, vamos ter mais uma livezinha de Unioncraft aqui no canal, pessoal. Beleza? Conto com a presença de todos vocês por lá, a gente vai continuar as nossas construções maravilindas com a ajuda de Sr. Leinor e galera tudo, então eu conto com a presença de todos vocês por lá pra deixar aquele like, aquele comentário, aquela interação, aquele apoio legal. Beleza, gente? Então, marquem o horário aí, seis e meia da tarde, live de Union aqui no canal. Belezinha, galera? A gente se vê lá, um grande abraço e fui!